Porção semanal Hayé Sara É muito curioso que a porção semanal que lheva o nome Vida da Matriarca Sara Começa com ela morrendo aos 127 anos Mas claro que a Torá quer aproveitar cada palavra Para ensinar a você e a mim alguma coisa E aqui ela escolhe, opta, por dividir em categorias a idade dela Então você tem 7, 20 e 100 7 para dizer que ela mantinha sempre a beleza igual de uma criança Ou seja, uma pele bonita, um rosto bonito, viva como uma criança 20 anos porque a Torá fala que os castigos do templo Quando alguém era um pecador, isso acontecia a partir dos 20 E Torá era uma pessoa sem pecados, pura espiritualmente, como alguém de 20 anos E 100 para mostrar que era uma pessoa cheia de experiência Com uma vida longa e cheia de santidade Essa foi a nossa primeira Matriarca do povo judeu Ela também, junto a Avram Avino, passou de Hebreia para uma pessoa judia A partir do momento que eles descobrem o monoteísmo Se agarram a Hashem Abraão faz com 99 anos a circuncisão E Haia Sará recebe sobre si uma alma judaica Pessoal, Sara e Menno vai ser enterrada por Avraham Abraão chega até Hebron A cidade onde ele quer enterrar Nessa caverna chamada Mearata Marpelá E lá se encontra com Hebron, dono da terra E fala, me vende por favor essa terra para que eu possa enterrar a minha morta Daqui a gente vê, por profecia, que é um dos mandamentos importantíssimos humanos em enterro Antigamente os pagãos queimavam Colocavam em rios, deixavam em resina Colocavam como nos faraóis O povo judeu começou essa dinastia Essa dinâmica de respeito ao corpo Ligado diretamente à terra Entendendo que o ser humano veio da terra Logo ele precisa voltar para a terra Como está no começo de Gênesis e Bereshit Bom, Avraham vai até Efron Pergunta quanto custa? Efron fala, para quê? Entre eu e você não existe dinheiro Bom, quando alguém chega para você sem muita amizade Sem quase desconhecer E mostra uma bondade exagerada Mesmo sendo que Efron era um pagão Era uma pessoa até lá da idolatria E também não era uma pessoa moralmente correta É de se estranhar Final das contas, Efron diz O que que há entre eu e você A não ser 400 moedas de prata? E Avraham entende muito bem Que Efron não só queria cobrar Como queria dar a entender que era tão caro O lugar que Avraham queria Que não teria como pagar Como forma de pressionar Abraão Abraão então paga Mostrando que ele era muito rico Porque esse preço seriam milhões de dólares hoje em dia E ele enterra Sara Iniciando essa saga Esse conceito da importância de você enterrar o morto Enterrar logo Porque você vê que Avraham tem pressa em enterrar Sara E também a gente vê que custa caro Realmente ter um pedaço de terra Para enterrar faz sentido pagar Porque há um mandamento muito grande Há um consolo para a alma A alma pode ficar em paz E ganhar o prazer na eternidade Quando ela sabe que o corpo está respeitado No lugar da terra Avraham se preocupa agora Com o filho Itzhak Como ele vai continuar a sua eternidade Porque ele precisa casar o filho Daqui a gente vê com essa preocupação Que Avraham já entendeu Através da sua esposa falecida Que a dinastia do povo judeu Viria apenas a partir de Itzhak Depois de Iacov Doze tribos Moshe Rabenu Moisés E aí pra frente O que que acontece? Avraham manda Eliezer Buscar uma esposa Faz o Eliezer Damasceno Damasceno Jurar pra ele Que vai ser através de sinais Afinal das contas Eliezer encontra A família aceita E traz Rifka Para Itzhak Itzhak nessa hora Ele está passeando No campo E aqui a gente entende Da Torá Oral Que ele estava decretando espiritualmente A reza da tarde Chamada Minha E ele realmente fica em choque Quando ele verifica Porque ele por profecia vê Que a vida dele Vai ser com ela Para toda a sua vida Itzhak tem uma vida Avraham vive longamente Até os 175 anos E ele viveria até os 180 Mas como Hashem Prometeu a Abraão Que ele viveria com Seivatová Significa até uma boa velhice Boa velhice Não seria Se ele visse o seu neto Esav Essaú Sendo um perverso E ele com uma voz sofrendo Então Hashem tirou ele Cinco anos antes do mundo Com 175 anos Porque É uma vida longa E ele não viu Essaú Saindo Para o mau Caminho A gente aprende Tanta coisa Dessa porção A gente aprende A importância De ver os nossos filhos No caminho da Torá A tal ponto Que eu ouso dizer Em cima do que a gente Lê nessa semana Que é melhor Às vezes À morte Do que ver Os nossos descendentes Saindo do caminho da Torá Do que ver Os nossos descendentes Se corrompendo Ou se tornando perversos Porque Essaú Não foi uma pessoa Que saiu Ele era um assassino Uma pessoa Que assassinava Maridos Para violentar Sexualmente esposas Era um monstro Uma pessoa Que caia em judaísmo Subia em judaísmo Todo ser humano Normal Fazer o que Essaú fez Era algo único A porção semanal Termina Com Abraão Voltando a se casar Com Agar Que agora tem um outro nome Keturá Rastimó Explicador da Torá escrita Diz que Keturá É Agar Mas que agora Ela é chamada assim Porque Keturá Vem de Ketórito O incenso Para a Shema É uma coisa boa Porque ela se arrependeu Ela se tornou monoteísta E ela se tornou Uma pessoa elevada E daqui Veio Os filhos Mais filhos Só que esses filhos Além de chamar ele É o que a famosa Kabbalah explica Que Avraham Avino Antes de morrer Está escrito Que ele deu tudo Que ele tinha Para Itzhak Mas também está escrito No mesmo versículo Que ele deu presentes Para os filhos Com a concubina Filhos de Agar Que ele teve E vem a Kabbalah E pergunta Pera aí Se ele deu todos Os presentes Que ele tinha Para Itzhak Não sobrou nada Para os filhos Da concubina A resposta Que a Kabbalah Dá É sensacional O que acontece É que a Kabbalah Fala Que esses filhos Receberam Presentes Sim de Abraão Presentes Da impureza Espiritual Presentes Do lado negativo Do mundo Porque Abraão Por mais que ele Era um justo Ele também Aprendeu Junto com o pai dele O que era errado Ele não fazia Mas ele tinha Essa consciência E a Kabbalah Fala Que Hashem Mandou Abraão Equilibrar o mundo Ismael E os filhos Com as concubinas Que vão para o oriente Que iam para a parte Da África Da Índia Iam fazer paganismo Todos os tipos De espiritualidade negativa E para Itzhak Sairia o povo eterno Sairia a Torá eterna E assim ele Equilibrou o mundo E muito interessante Convido vocês A buscarem De Google A Google acadêmico E artigos Sobre os Abraháminis Abraháminis É uma seita De Pessoas da Índia Que são considerados Aqueles que vieram Direto de Abraão Pasme você Eles Não podem Cremar o corpo Como é muito comum No hinduísmo Eles tem que ser colocados No rio Ganji E levar Já é uma mistura Com o paganismo Mas o corpo Não podia ser cremado Igual no judaísmo Os abrahâmicos Têm um costume De deixar o cabelo crescer Porque o cabelo tem força Igual a gente aprende Na Torá De algumas pessoas Ele é o Anaví O profeta Elias Mas principalmente Shemshon O Sansão O forte E também Eles só podiam Casar entre eles Em sacerdotes Porque eles eram sacerdotes Para Deus Tudo indica Que esses Abraháminis Que ainda hoje Existem um pouquinho É um resquício Na Índia Eram Oriundos Filhos dos filhos Da concubina Agar E Abraão Pessoal Sabe o que isso ensina também? Que o maior poder Que Deus te deu O livre-arbítrio Mas saiba Que coisa boa E coisa ruim Existirá ao mesmo tempo Nesse mundo Por que Deus criou o mal? Por que Ele criou Com equilíbrio? Para que o livre-arbítrio Faça sentido Para que a tua escolha Vira uma recompensa Através dos teus méritos E que teus méritos E recompensa Pregam você A uma vida eterna De consciência Felicidade E uma era messiânica Que está por vir Logo a gente aprende Que a vida de Sara Ela é constatada Depois que ela vai embora Desse mundo Para ensinar mais uma coisa E uma crítica Uma chamada de atenção Em todos nós Que temos pais vivos Mães vivas Irmãos mais velhos vivos Tinhos, avós O que for da família Aproveite essa pessoa Em vida Não espere a pessoa Embora desse mundo Para dizer Como ela era incrível Porque Quando a gente escuta histórias Em discursos fúnebres Dá a sensação Que aquela pessoa Era quase Moisés Mas enquanto a pessoa Estava viva Os familiares não agiam Como se aquele falecido Agora Fosse O Moisés Ninguém carregava no colo Ninguém presenteava Beijo e mimava Muitos não fazem isso E depois se arrependem Amargamente E aí sim Depois do falecimento As pessoas Se recordam De 127 anos Cada detalhe da vida Vem à tona Mas esses detalhes da vida Precisam vir Agora na sua consciência Por isso Aproveite Para fazer uma coisa Maravilhosa Que o judaísmo Nos ensina Depois que você Levanta de um estudo Da Torá Busque imediatamente Botar na prática O que você aprendeu E eu te convido A chegar para alguém Da sua família agora Principalmente mais velho E mostrar um carinho Seja uma visita Uma ligação Até uma mensagem Mostrando amor Mostrando carinho E mostrando que você Enaltece a pessoa Também Em vida Que a Shem Abençoe muito você Com um Shabbat maravilhoso Que a Shem Proteja todo o povo de Israel Nessa situação Muito delicada Que a gente vive Em Israel No Oriente Médio No mundo Que a Shem Esteja com nossos soldados Que a Shem Proteja todos nós Vai Torá Shabbat Shalom Tchau 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 Tchau